Bem-vindos ao M.O. News, o seu programa de novidades do mercado da M.O.s. E galera, temos novidades do M.I.G.O.s, inclusive o novo Open Beta que ninguém estava esperando que saiu do nada. E também o que parecem ser duas novas armas e o que a gente pode esperar para o futuro do jogo depois do lançamento. E também vamos falar um pouquinho sobre as duas novas raids que vão chegar no Sword of Legends Online. Um M.O. que não está sendo muito falado, mas todo mundo que gosta adora pra caramba. Então galera, se prepara que hoje no seu M.O. News tem muita novidade do mercado dos M.O.s. Mas galera, antes de falar sobre o assunto do vídeo, eu tenho que contar pra vocês uma super promoção, uma super dica que a Kaspersky está fazendo essa semana. Pra comemorar a Semana Gamer, a Kaspersky está dando mais desconto que o normal, só que mais do que isso. Ela vai dar bônus, vai dar itens pra quem comprar as Kaspersky essa semana. Você vai poder comprar o melhor antivírus do mercado com mais desconto ainda, 65% de desconto. E se você comprar o Kaspersky antivírus, você vai ganhar um mês de no-ping, R$20,00 de desconto na loja da Mercato pra você comprar os melhores produtos alimentares pra você comer enquanto está se jogando, enquanto está fazendo aquela maratona e R$20,00 de desconto na loja pra você comprar... O nome da loja é Lodja. Lodja. Pra você comprar vários produtos de várias marcas, de vários influenciadores. E se você quiser o VPN da Kaspersky, também tem desconto. E se você comprar essa semana, você compra o VPN, ganha mais um mês de no-ping, mais R$20,00 de desconto no mercado e mais R$20,00 de desconto na loja. Pô, Codex, se eu comprar o Kaspersky antivírus e o VPN, eu vou ganhar dois meses no-ping, vai. O que você vai ter que fazer? Preste atenção, hein, porque é só até o dia 30. Eu vou botar um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDEMONSGAMER, tá? LORDEMONSGAMER, tá? Só isso, galera. A promoção vai de hoje até o dia 30, depois do reclamo... Pô, Codex, eu esqueci de pegar, não tem como você conseguir pra mim. Não tem, não tem. É só até o dia 30. Aproveita, lembre-se, o desconto é no link. Não adianta botar só o cupom, porque o cupom só dá 15% de desconto. Tem que clicar no link e usar o cupom LORDEMONSGAMER. Galera, muito obrigado pra todo mundo que já usa, muito obrigado pra todo mundo que vai usar, porque sempre que vocês usam, vocês ajudam demais o canal. E eu ajudo vocês nessas promoções ridiculamente baratas da Kaspersky aqui no Codex. Galera, pra começar, vamos falar sobre as novidades do New World. O que que aconteceu? Tá conrolando a Gamescom, que é a maior feira de videogames do mundo, que acontece lá na Alemanha. Só que dessa vez, devido ao Silvana vírus, tá acontecendo totalmente virtualmente. E no primeiro dia, na verdade, a gente não teve grandes anúncios, não tivemos grandes novidades. A gente teve a próxima update do Valheim, que vai ser lançada ainda em setembro. Teve o Halloween Fiends, que mostrou multiplayer. Teve o novo Call of Duty. Nada assim muito bombaixo, que muitas das coisas que deveriam ser novidade, a gente até já sabia. Depois, eu tô até pensando em fazer um vídeo de um resumo. Sinceramente, o que me chamou mais a atenção foi um jogo tático da Marvel, dos heróis da Marvel, que eu adoro os jogos estratégicos e tá sendo pela Firaxis. É uma ótima empresa. E também um joguinho, que é o Dokev, que lembra, parece pra mim uma mistura de Fortnite, só que mais infantilizado. Pô, como é que pode ser mais infantilizado que Fortnite, galera? Imagina você fazer um Fortnite, só que matemática é mais pra criança. Em vez de você ter uma arma, você tem um martelão que você sai batendo nos outros. Pode parecer uma coisa muito infantil pra quem assiste aqui o Codex. Mas, galera, não é à toa que esses jogos ganham milhões, bilhões de dólares por ano. E se for o gráfico, o jogo tá muito bonitinho, tá muito legal. Dá pra ver claramente que a galera mais nova vai ficar apaixonada por esse jogo. Foi o que me chamou a atenção. Agora, tivemos novidade do New World. Amazon mostrou um novo trailer, mostrando, apresentando algumas das áreas do jogo, principalmente as áreas de level máximo, as novas zonas que eles trouxeram. Mas as duas grandes novidades são o anúncio de um novo Open Beta, que ninguém tava esperando e eles falando sobre o futuro do New World. Foi uma precisão bem rápida que teve uma entrevista com o desenvolvedor principal do New World, mas são aquelas entrevistas que o cara sabe que vai perguntar e sabe que vai responder também. Tá, né, então. Beleza. Em que, primeiro, vamos falar sobre o futuro do jogo. O que a gente pode esperar pra depois do lançamento do jogo? De que, segundo a Amazon, eles já estão trabalhando no conteúdo, que a ideia do New World é ser um mundo vivo, de que eles sempre vão estar trazendo novidade. E eles falaram que os jogadores estão pedindo armas com elementos mais sobrenaturais e eles estão preparando isso. E foi aí que vieram as duas grandes surpresas, porque ele mostrou o que parecem ser duas luvas, duas novas armas, tá? Não dá pra saber... Eles não falaram os nomes, eles não falaram o que que é. Mas, então, você tem essa primeira imagem da luva e tem a segunda, que dá a entender que são duas armas diferentes. E como, dez segundos antes, ele falou que os jogadores estavam pedindo armas mais sobrenaturais, elementos mais sobrenaturais, obviamente, elas devem ser dois elementos sobrenaturais. Essas armas, segundo eles, devem ser lançadas logo depois do lançamento do jogo. Então, assim, a gente não deve esperar seis meses, um ano, uma nova exposição pra ser lançada. Agora, quais seriam essas duas armas? Eu vou começar falando pela primeira. A primeira, a impressão que eu tenho é que a Amazon vai querer focar o seguinte. Olha, armas elementais sobrenaturais vão ser as luvas, porque as duas me parecem luvas. A primeira parece ser algum tipo de luva da terra ou uma luva selvagem. Então, a gente já tem a luva do gelo e essa seria uma luva da terra que combina muito, porque ela parece ser alguma coisa da terra, alguma coisa de elementos, porque tem aquele lobo nele, alguma coisa existindo. A segunda luva, e aí essa luva da terra poderia ser uma luva pra ser tanque, que você usa elementos da terra pra ficar mais poderoso, pra aguentar o dano, além de você ter uma trilha mais pra tanque, uma trilha mais pra DPS, porque é muito normal de acontecer, ou duas trilhas de controle, duas trilhas pra tanque, tem tudo a ver com terra. A segunda, eu acho que é uma que todo mundo já sabe, que é a Void Gauntlet, a luva do vazio, que foi uma arma que vazou há um mês atrás, mais ou menos, inclusive quais seriam os poderes, as habilidades dessa arma. E que mais ou menos, essa arma, se for realmente a Void Gauntlet, e se for com aqueles poderes que foram vazados, se você quiser saber, dá uma olhada naquele vídeo que eu falo sobre, vai aparecer aqui em cima, ou vai aparecer aqui embaixo. O vídeo que eu falo quais são os poderes, mas basicamente a Void Gauntlet é um tipo de arma completamente diferente de todos os outros. Por quê? As duas trilhas de talento são híbridas, de que você vai ter habilidades que curam, e vão ter habilidades que dão dano, e vão ter habilidades que curam dependendo do dano que você der. As duas. Então, as duas trilhas da Void Gauntlet é um tipo de gameplay, um tipo de jogabilidade diferente do que a gente tem até agora. Não é como um martelo que você bate, ou você tanca um pouquinho, não é como a rapieira que você só dá dano, não é como o cajado da vida que você só se cura, não. As duas trilhas são híbridas, e que precisam que o jogador saiba como jogar, o que fazer para tirar o máximo delas. Então, ele tem que saber como é que funcionam as habilidades, a hora certa de usar habilidades. Putz, se eu usar essa habilidade agora, eu vou dar até o dano, mas não vou curar meus aliados. Será que vale a pena eu gastar o dano e não curar? Porque, ao mesmo tempo que ela cura, ela também dá dano. Cara, é bem legal. A Void Gauntlet, das todas as armas que eu vi até agora do jogo, é a mais criativa e parece ser a mais interessante, tá bom? Eles também falaram que já estão preparando mais expedições que os jogadores estão pedindo, então a gente pode esperar mais expedições depois de que eu for lançado. E sobre o Open Beta? O Open Beta vai enrolar durante apenas três dias, um final de semana de Open Beta, que vai do dia 9 ao dia 12 de setembro. Isso é, e é Open Beta, todo mundo que quiser vai poder jogar. Codex, vai ter live aqui no Codex do New Hoje, do Open Beta? Vai ter live sim. Vamos jogar um pouquinho, até para ver as novidades, o que eles melhoraram, o que tem de novo, o que não tem de novo, o que melhorou o FPS nas cidades, ficou melhor o problema do Ping, as quests melhoraram, melhorou o gráfico, o que eles passaram esse um mês adicional trabalhando no jogo? Então, dia 9 a 12 de setembro, próximo Open Beta do New Hoje, com cobertura aqui do Codex. E galera, para completar, nós também tivemos novidades do Sword of Legends, que é um MMO que foi lançado esse ano, a versão aqui americana, a versão das Américas, em que os jogadores brasileiros podem jogar. O que está acontecendo? É um MMO de ação, tem combates bem actions, bem divertidos, quem joga, é interessante, porque tem pouca gente falando sobre o Sword of Legends, mas quem joga, adora o jogo, acha bem legal, e até por isso estou preparando uma live, para mostrar a vocês como é que é esse jogo. O que eles vão trazer? Eles têm um cronograma de lançamentos bem agressivo, todo mês eles estão trazendo novidades. Escuta aí, Blitz, por que você não copia isso? Em vez de 6, 6 meses de novidades, que tal todo mês você trazer uma coisinha nova? Então, todo mês eles estão trazendo alguma coisa nova. E eles estão se preparando para lançar duas novas raids. A primeira são as ruínas de Nohu em Shanghu Grassland, que os jogadores vão lutar contra o Plaguebringer e a sua foice assustadora. Sua mecânica única irá dividir o campo de batalha em duas metades, forçando os grupos a alterar entre eles enquanto mantêm o controle do chefe, já que eles devem obter diferentes pilhas de buffs de cada metade. E a segunda raid é o Mundo de Gelo no Planalto Baxian, que é governado pelo espírito Jade Warder que quebra gelo, cuja mecânica é centrada na posição de vinculação de personagens que tem como objetivo dar-lhe algo que você logo esquecerá os resíduos gelados ao seu redor. Dar-lhe fogo para você esquecer os resíduos ao seu redor. Então, duas novas raids com novos bosses para você inventar. Além disso, eles disseram que eles vão lançar as raids primeiro no modo de dificuldade normal, que vão sair nos próximos meses, e depois eles vão lançar... O modo normal vai ser lançado dia 26 de agosto, acho que hoje, né? Depende de quando eu vou lançar esse vídeo. E depois eles vão lançar os modos mais fáceis para os jogadores poderem jogar. Como vocês viram, o Sword of Legends Online tem um combate bem action, no estilo Black Desert, no estilo do New World. Não é a mesma coisa, mas no estilo dos jogos action. Porém, ele tem todos os elementos que você procura no MMO tradicional. Dungeon, raid, arena, pvp, battleground. Ele tem tudo aquilo. Batalha de guilda, tem tudo aquilo que a gente espera do MMO mais tradicional. Ele também tem só que combate action, tá? Quem quiser jogar, você pode comprar ele na Steam. Se quiser comprar, eu vou botar um link aqui embaixo que você for comprar o jogo ou comprar alguma coisa do jogo, você me ajuda com o Sword of Legends Online. E não se esqueça que vai ter live do Sword of Legends aqui no Codex. Como eu disse, galera, é um jogo que é muito interessante. Pouca gente fala, mas quem joga, quem joga, fica apaixonado, adora o jogo, é impressionante. Dificilmente eu achei alguém que jogou o jogo, que comprou o jogo, que não gostou por algum aspecto. Claro que tem aqui, ah, eu não gosto tanto de jogos de combate, jogos de RPG com combate action, eu prefiro mais tabletage. É claro, mas falar que o jogo tem problemas até agora é impressionante. Dificilmente eu encontrei alguém que não gostou de como está o jogo e também pelo suporte que a empresa dá para o jogo nas últimas semanas, nos últimos meses. Tá bom, galera? É isso. Assim que saírem novas novidades. Novas novidades é ótimo. Oh, boa, Codex. Assim que saírem novidades, tanto o New World, como o Sword of Legends Online, como o Final Fantasy XIV e outros jogos, eu trago aqui para vocês no canal. Tá bom, galera? Então, para completar, escreve aqui embaixo o que vocês acharam. Galera, quais que vocês acham que são essas duas novas armas do New World? Vocês acham que vai ser a Luva da Terra realmente? Acho que é outra. É a Luva do Vazio, a Void Gaut. Acho que são outras armas. Vocês vão jogar o Open Beta no dia 9. Vocês não vão esperar. Ah, já joguei, mas agora eu quero lançamento porque eu não quero participar no Beta porque eu vou perder tudo o que eu jogar. Não vou esperar o lançamento agora do jogo. E vocês? Conheciam o Sword of Legends? Vão jogar o Sword of Legends? Não tem interesse? Tem interesse. Querem ver um pouquinho mais de jogo? Querem ver na live? O que vocês acham do Sword of Legends? Deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo. Não se livrar o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.